Olá meu povo, estamos de volta com o programa na mira e eu abro esse bloco trazendo uma notícia muito triste. Minha gente, em Borba, briga entre parentes quase acaba em tragédia. Um desenvolvido esteve o rosto deformado com golpes de teçado e precisou passar por uma cirurgia. Os autores continuam foragidos. Quem conta essa história é o Jackson Salvaterra, o homem das cachoeiras na tela do na mira. Olá, muito bom dia Luiz, muito bom dia para você que acompanha o programa na mira. A polícia de Borba procura por dois homens identificados como Edivan Nogueira Campos e outro apenas por Ronaldo. Eles são suspeitos de invadir a residência de Josimar Valente Campos de 47 anos e efetuar vários cortes de teçado. A maioria pegou no rosto e na mão. Segundo informações da companheira da vítima, ele estava em casa sentado quando os dois chegaram e efetuaram os cortes. Por telefone, ela conversou com a gente. Tardem de casa, mas entraram. Tentaram entrar lá para dentro do nosso quarto, agredir lá e ainda tive como correr e trancar a porta. Senão era a riscar de eles terem feito besteira com... até com o meu filho que estava junto comigo lá com meus filhos. Ele chegou a ser levado até o Hospital Municipal de Borba e passou por procedimentos cirúrgicos. Os dois ainda continuam foragidos. Eu volto com você aí no estúdio. Eu espero que a polícia tenta entender o real motivo desse crime. As imagens são fortes, meu povo. Eu não posso desembaçar aqui. Isso está embaçado justamente para que você não seja impactado de uma forma negativa. Sabe por quê? Porque é muito forte. O rosto está todo desfigurado. O rosto está todo desfigurado. Você não entendeu? Um teçado, ele não é do tamanho de uma faca de cozinha. Um teçado, ele não é do tamanho de uma faca que você está acostumado a cortar o seu bife, não. O teçado mede mais ou menos... deixa eu perguntar aqui do baixinho. Quanto... quanto mede um teçado mais ou menos? Uns 80 centímetros. Oitenta centímetros? Agora imagine 80 centímetros vindo no meio do seu rosto com uma força desproporcional. minha gente, é inacreditável. Para mim não tem justificativa. Para mim não tem justificativa para esse tipo de situação. Ah, Luiz, ele estava me devendo. Corre atrás da polícia. Ah, Luiz, ele gritou com a minha irmã, meu amigo. Denunciei para a polícia. Agora você entrar, você entrar na residência de uma pessoa, sem ser convidado, com a ajuda de mais um compasso, e tentar contra a vida dessa pessoa, com golpes de terçado, no rosto, onde mesmo a vítima se recuperando, vão ficar marcas para o resto da vida? Desculpe, mas isso, para mim, não existe. Não existe. Gesell, enche a tela aí, Gesell. Olha o vídeo, enquanto a vítima passava, para o procedimento cirúrgico. As imagens são fortes, meu povo. As imagens são fortes. Eu só não posso deixar sem ter aí, né, é, 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 esse, essa situação aqui. Eu não posso deixar sem embaçar as imagens para você, porque realmente já é forte para você que já está almoçando, para você que está fazendo seu almoço, né? Mas, gente, é um caso que choca. Não foi alguém de outro mundo, não. Não foi o inimigo da pessoa, não. Foi o parente. O parente deste homem, que você está vendo aí as imagens, entrou na casa dele com mais uma outra pessoa, e desferiram golpes de terçado no seu rosto e no seu braço. O rosto desse homem está desfigurado. No momento do procedimento cirúrgico, você consegue... Olha aqui, essa foto consegue mostrar mais ou menos que o rosto da pessoa está aberto. Meu Deus, gente. Eu não consigo acreditar que isso possa estar acontecendo aqui no estado do Amazonas. Só ele mesmo para abençoar as famílias aqui. Vem cá comigo. Amigo, agora eu vou te contar a história que eu prometi antes de ir para o intervalo. Eu vou trazer para você um vídeo em que mostra uma situação... Coloca aí, enche a tela aí rapidinho aí para mim, Gisele. Enche a tela aí para o povo de casa ver esse vídeo. O camarada gosta de roubar. Só que o amigo dele também... Pois é, meu diretor. O amigo não é assaltante, meu diretor? Ah... Não é assaltante. Meu Deus, gente. Só sei dizer o seguinte. Ladrão que rouba ladrão, no ditado popular tem esse ano de perdão. Mas para mim... Ladrão... Esse daqui é ladrão que rouba amigo, né? Minha gente, quem vai explicar melhor essa história aí... Você está vendo esse vídeo aí, né? Você vai entender direitinho o que esse vídeo mostra agora com o Vanderlei Modesto, o Homem de Sapato Azul, na tela do Namira. Essa ocorrência foi registrada no Parque da Laranjeira, na Rua Barão do Rio Branco. Essa figura que está aqui, como é teu nome? Darlan, Darlan, Darlan. Darlan de quê? Firei de solto. Mostra a cara aqui para a televisão, rapaz. Mostra aqui a cara, rapaz. Isso é bandido, é ladrão. E ladrão o quê, pô? Estava roubando. Não é ladrão, não. Estava roubando o celular da oficina mecânica, lá na Rua Barão do Rio Branco. Pois todo mundo é isso aí. Lá no Parque da Laranjeira. Conhece quem? Não sou ladrão, não. Não é ladrão, não? Está ali o rapaz que ele estava roubando. Está aqui o rapaz. Vem aqui, mostra só os pés dele aqui. Hã? Todo mundo é conhecido aí. Todo mundo é conhecido. Ele furtou o celular só. Pegou teu celular, né? Foi. Diz que ele estava roubando. Aí eu peguei de volta. Pegou de volta. Está aqui o celular. Vem cá, o vaca bom. Pera aí, olha para ele. E o que é isso aqui que tu já estava roubando? Fala agora. É conhecido, conhecido. Tu só rouba conhecido, né? Gente boa. O ladrão só rouba conhecido. Agora, sargento, ele tem essa história. Só rouba conhecido, né, Gama Veiles? Positivo, positivo. Ele foi pego pela população aí, que ele tinha furtado na oficina, o celular do cidadão. Agora ele está sendo encaminhado lá para a décima segunda a ser apresentado. Agora, que história é essa, rapaz? Ele só rouba conhecido, né? Porque todo mundo é conhecido, né? Só os conhecidos, né? Ainda tem um outro produto do furto, que é uma bolsa que a gente não achou. Deve estar com outro conhecido também. Outro conhecido. Exatamente. Bom, pessoal, o pessoal da CESICOM vai levar ele para a décima segunda CICOM. E aqui, ó, tem mais aqui, um cidadão que não quer se identificar. Quer dizer que ele só rouba conhecido, né? É só conhecido que ele gosta de roubar. Infelizmente. Hã? Infelizmente só conhecido. Tem até o vídeo, gente. Tem até o vídeo. Cadê o vídeo? Mostra o vídeo aí. Ele roubando, né? Ele roubando aí. Mostra aqui. Tá aqui o vídeo dele roubando. Pronto. As imagens são de Shell, reportado de Vanderlei Modesto, o Homem do Sapato Azul, para o programa Namira, se é Namira... É conhecido, baixinho só, ó. É conhecido. Meu amigo, tem vergonha na sua cara. Pra trabalhar. Pra trabalhar pra ter suas coisas. Pelo amor de Deus. Aí... Não, seu ladrão não, senhor. Seu ladrão não. Seu conhecido. Eu tava só passando lá. Conhecido ia devolver o celular pra ele. Meu amigo. Na prisão, tá cheio de gente boa. Tá cheio de gente tranquila. Né? Gente com boa intenção. Nunca quis roubar. Nunca quis roubar. Tá lá porque... Foi o último ali a ser encontrado pela polícia que tá lá por causa disso. Pá, isso é conversa fiado. Tá? Isso é conversa fiado. Vem pra cá comigo, olha só. D'Angelo Guimarães. Quero mandar um abraço pra ele. Pra Maria Vitória, que tá pedindo um abraço. Pra Bibi Souza. Bom dia, mando um beijo pra minha mãe, Irlei Oliveira. Está no trabalho. Um grande beijo pra senhora, dona Irlei Oliveira. Quero mandar um abraço também aqui pra Maria Santos Rocha. Bom dia, Luiz. Manda um alô pro meu neto, Léo Camos. Tá aqui na casa da sua avó, mas estamos assistindo o programa. Léo Camos, um grande abraço pra você, meu querido. Daqui a pouco, mando um abraço. Um abraço. É muita gente no Facebook, meu povo. Tem um WhatsApp aqui pra gente, meu diretor. Abre aí na tela. Olha só. Na Rua Aurora, conjunto Amadeu Botelho, Novo Aleixo. Multirão. É, né? Porque uma hora é Novo Aleixo. Quando chove é Novo Aleixo. Quando ficar só é multirão. É, meu povo. É um troca-troca ali de bairro, de rua, que é complicado ali naquela área. Tráfico de drogas intenso, a 300 metros da 27ª Delegacia do 27º Distrito Integrado de Polícia, na verdade, né? Olha só, meu povo. Rua Aurora. Então, você que tá me vendo aí, policial da ROCAM, você da Força Tática, não custa nada. Dá uma olhada, enche a tela aí, Gisele. Deixa o povo ver. Olha só. Não custa nada dar uma volta ali na Rua Aurora, no conjunto Amadeu Botelho, Novo Aleixo. Rua Aurora, conjunto Amadeu Botelho, Novo Aleixo. Tem um intenso tráfico de drogas ali naquela área. Pessoal comercializando topescente em via pública. Pelo amor de Deus, gente. Aí não dá. Aí não dá. Cadê, meu diretor? Passagem de bloco? Então, se eu baixo um pouco mais de DP aqui... Meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você. O interior do estado está cercado pelo tráfico de drogas. Lá em Maués, um casal foi preso justamente porque estava traficando dentro da própria residência. Aí não dá, meu povo. Daqui a pouquinho, não sai daí, é jogo rápido. Tchau. Tchau.